Então, você tem sempre, nesse período do realismo, você tem sempre essa abordagem desse perfil psicológico dos personagens. E você tem, como falei, as escolas, a partir de agora, vão coexistindo e vão surgindo várias escolas literárias, simultaneamente. E, nesse período, você tem o naturalismo. No Brasil, ele é separado, por causa do Machado de Assis, que é considerado o maior escritor brasileiro, você tem tanto o realismo como o naturalismo. Por exemplo, lá na Europa, eles já falam de realismo traço naturalismo como sendo um movimento só, com essas duas características.